e aí galera antes de começar o vídeo clica em gostei beleza se inscreva-se no canal isso ajuda muito ok e compartilhe o vídeo se você puder compartilhar em suas redes sociais não esqueça aí deixar seu like e aí galera beleza eita todo mundo tranquilo galera o vídeo da vez é a rom super e saiam é 4.1 beleza ela tá na versão 4.1 lembrando galera que vai deixando seu like aí e lembrando que assim que você visitar o site do desenvolvedor que está no xda dá um like também para fortalecer também desenvolvedor galera lembrando que essa rom se você não instalar os adicionais dela ela não vai vir ela não vai ficar corretamente ela vai dar falha e muita coisa na rua beleza por exemplo você clicou aqui na tela você vê a opção de tema você vê configuração de início mas você não vai ver isso se você voce aqui se de tema se você não instalar o adicional beleza aí clicou aqui ó você vai ter a loja de tema pra você beleza você pode trocar aqui ó mais temas que vai funcionar corretamente ok internet tá meio lenta mas vão que vão e aí você clicou esse e de guedes aqui eu vou mostrar pra você o de guedes que eu coloco é desse daqui ó x de guedes a eu baixo na play story e configura porque ele não vem com esse daqui ó do s8 ele vai vim com aquele outro vou te mostrar o que vem nele que você coloca também adiciona viu galera esse de guedes aqui ó tá vendo que você adiciona tá também tá no adicional tá câmera ok agora vou mostrar pra você tá toda customizada no s8 vou fazer uma ligação então agora vou mostrar o que você quer ver se você quer ver se você quer ver se você quer ver que eu tô Quem eu estava falando, quando você vai apertar para desligar o celular, vai aparecer essas opções, ok? Tá, o que mais? Menu Power, tá, tá aqui também, ó, aqui ó, Status Bar, lá eu mudei aqui, ó, eu vim aqui em Battery, tava esse aqui do meio, aí eu vim aqui, ó, peraí, aí eu vim aqui e escolhi essa daqui, tá, aí eu vim aqui, ó, e escolho a que eu quero, o ícone que eu quero da bateria, aqui ó, Você vai escolher o que você quer, e você adiciona, você coloca se você quer animação ou não, ok? E como que você quer animação, assim ou assim, tá? Então, tá bom, agora, aqui também o estilo do botão, como é que você quer, é, entendeu? Entendeu? Eu deixei como original Tem várias customizações aqui, ó, a posição do relógio, ó, esse aqui é o relógio, entendeu? Tá, deixa eu voltar o relógio, peraí Ah, a posição do sinal, ó, de internet, opa, deixa eu deixar com 4, né? Deixa eu deixar com 5, ó, e a posição da coisa, vou colocar do outro lado aqui, tá, cadê a posição do relógio? Vou colocar ele aí, não, ele vai dar, vai dar aqui, tá bom O tráfico de rede, aqui, ó, eu, ele vem desativado, aí você vem e ativa a entrada e saída, ok? Coloca a cor que você quiser e boa E mais algumas customizações aqui, você escolhe, tá, e vamos lá, bora lá pra o que ela tem mais, s-voice, você adiciona, não vem Tá, você viu o que ela apareceu, né? É, aí, comande, você adiciona, não vem Aí, tá, aí você faz o que você quer Não vem na ROM, ok? É, você adiciona, s-note, entendeu? Gravador aqui, ó, vamos ver, pra você ver o estilo do gravador Tô tirando aqui Vou colocar pro lado Aqui o gravador, de voz Já tá tudo customizado ao s-8 S-planner, você coloca E escolhe Viper, f-x, você escolhe na hora da instalação Ok? Ok E ok, tá É, game tuner, eu escolhi na hora do adicional Beleza? Ah, calculadora Beleza? Modo de direção Ok? É, relógio Música Galeria STWIX Funcionando Beleza Kernel já atualizado com a Império O mais recente, ok? Eu que atualizei Não vem atualizado Eu atualizei Coloquei também, adicionei O navegador 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 Samsung Ok? Aí é Beta Tá Charge Corrente Pra você ver O quanto que tá passando De corrente Do carregador Para a bateria Tá Que massa Tá E é isso que você tá vendo Aqui galera Tá Isso aqui são os aplicativos que eu baixei Tá Agora Vamos para a barra de status Toda já customizada Deixa eu tirar o brilho automático E aqui você vem Tá status Bar Entendeu? Toda customizada S8 Vem em configurações Tá show Não tem outra ROM Avisão Galera Não adianta Você pegar um Ator Eu tentei instalar isso no Ator Eu tentei instalar no Astra Não consegui instalar esse tema Ok? É Mas Essa tá perfeita Perfeita mesmo O tema Lembrando Olha aqui Como é que tá da hora Visor Você vê aqui Tem a tela Edge Entendeu? Tela Edge Que foi adicionada Entendeu? É Movimentos e gestos Foi adicionado Que quando você vai instalar lá Você coloca Temas Fluindo Funcionando Ok? Tela de bloqueio Segurança Tudo customizado Do S8 Galera Acessibilidade Bateria Aqui Aqui Tá? Tem modo economia Modo de baixo consumo E porcentual da bateria Eu não coloco lá Porque já tem lá No No ícone Tá Date e hora Opção de desenvolvedor Aqui E sobre o dispositivo O nome do dispositivo Vai ficar em Galaxy S6 S6 E o modelo É o GT I9505 É Versão 5.1 Olipop Aqui ó o bonequinho do mal tá aí tá banda base eu usei o kernel estoque mesmo a banda base da samsung mesmo oficial e o kernel aqui é mais atualizado que eu apliquei depois império ok é nível do pet segurança aí é do dia não dá pra ver aqui mas tá filé hoje a rom mais próxima do s8 e 9505 é essa é só um cara indico foi que nem eu falei pra vocês não vai ver se de guedes aqui de hora com tempo igual do s8 aí tu vai estar e esse aqui também você vai instalar ok com esse apk aqui ó vou só aplicar pra vocês que é esse daqui x e direte entendeu aí tu vem aqui ó procura que digita s8 s8 e ele vai te mostrar aqui ó os tá vendo do s8 aí tu vai baixo clicou e vai de download de guedes beleza e aí vai fazer download agora bora lá para o desempenho da rom vamos agora fazer o aqui no teste de antutu tá como que ela se comportou no teste de antutu ela fez 42 mil 303 42 mil 360 galera ela pura não não fez isso entendeu sem os adicionais entendeu no 3d ela fez quatro mil 762 o x 14 mil 444 cpu 17 mil 301 cpu ela tá bem e aqui ó você dá uma pausa e vê aqui ó mostra pra vocês aí ó você dá uma pausa e vê aqui se você entende do assunto aí você dá uma pausa no vídeo e dá uma olhadinha aqui como é que foi ok lembrando galera instala adicional na rom senão ela não vai funcionar legal ok vai ter bug ó o não tá bugando o bluetooth eu fiz transferência para o bluetooth com outro celular aqui em casa tá ok aí vai ok dados ok e local tá tudo tudo correto áudio tá muito bom tá e tá 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 um muito bom muito bom eu é muito bom mesmo cara é mais próximo você vai ficar do s8 por enquanto no momento é com essa ok então é para ser o galaxy i9505 um arrom muito interessante muito costumizável vou ver se eu consigo galera postar também Como instalar o adicional Mas não tem segredo Uma dica para vocês Instale primeiro A ROM Em seguida Você já pode instalar o update Que é um arquivo bem pequeno Vou deixar tudo na descrição ROM, update, adicional E vou colocar o fixe Para quem usa VPN também Ela vai corrigir o fixe Para quem usa VPN Vou deixar tudo na descrição Você vai instalar a ROM Update e inicia o celular Iniciou você Coloca a senha de Wi-Fi Coloca seu e-mail E volta lá Volta em modo recovery E instala seus adicionais Instala os adicionais Você vai Instala o que você quiser Volta lá no recovery e instala o kernel Império mais atual E instala também o fixe E vai ficar tudo beleza Tudo filé Galera Parecendo assim é trabalhoso Mas vale a pena Ok? É muito boa ROM Eu indico Ir aqui ao centro do downloads Com mais um vídeo Para vocês Galera Preciso do apoio de vocês Compartilha Dá um joinha Se cada um de vocês Que assistir meu vídeo Dá um joinha Galera Eu fico muito satisfeito Agradeço muito a vocês Agradeço muito a vocês Que vocês são meus parceiros São os 500 Hoje são os 560 amigos Que estamos aí Entendeu? Dividindo conhecimento Compartilhando A informações Se você preferir Tem o nosso grupo de whatsapp Lá sempre tem alguém Disposto a ajudar Um pessoal Gente boa mesmo Cara Muito obrigado A todos vocês De grupo Galera Muito obrigado Viu? Falou galera E tchau tchau